Continuando nossos testes, o próximo teste que a gente vai fazer agora é justamente aquele que recupera os dados do usuário autenticado. Ali tem vários cenários. Eu posso tentar recuperar os dados do usuário autenticado sem estar autenticado, então ele não pode autorizar, obviamente não vai. A gente vai validar isso no teste. Eu tenho que validar também, por exemplo, vamos ver aqui, o que a gente tem de recurso para validar. Eu tenho que validar no GetMe aqui, esse carinha que ele chama. Ele está retornando as permissões do usuário, eu vou validar isso também. Então eu vou, por exemplo, criar um usuário, atribuir 30 permissões a ele e garantir que realmente retornou as 30 permissões. Enfim, então a gente tem que validar todos esses cenários. Então vamos começar a nossa brincadeira. Vou vir aqui dentro de Feature, API, Auth. Aqui eu vou criar um novo arquivo para deixar separado. Chamei ele de GetMe, por exemplo. Teste, nunca esqueça o sufixo teste, o erro mais comum. Vamos criar um novo teste. E nesse primeiro teste aqui, o que eu vou fazer? Fala aqui. Fala aqui, usuário. Não autenticado. Não pode. No caso, não logáutico, mas não pode. O que não pode? Uma de GetData. GetData. Não pode recuperar as informações. Então, beleza. Então, aqui a requisição da rota. Até bom que a gente validou o verbo dela aqui. Tem que ser um verbo Get. É que vai tornar um recurso. Ali está certinho. Eu faço um GetJson. Route. Qual que é o nome da rota ali? Defino o nome. AuthMe. Lembra que eu podia simplesmente bater em barra Auth. Dá na mesma. Mas aqui dá uma dinâmica mais interessante. Principalmente eu gosto de trabalhar assim. Então, no nosso Get aqui, a gente passa a URL e os parâmetros. Então, aqui a gente passa agora os parâmetros. Qual o parâmetro que eu tenho que passar aqui? No caso, seria a autenticação. No caso, aqui eu quero justamente que não esteja autenticado. Aqui a gente poderia dar um dump. Para verificar que é que retorna. Mas, basicamente, ele vai retornar isso daqui. Essa mesma mensagem que a gente fez aqui no nosso logout. A mesma estrutura. E é assim que eu espero mesmo. Eu não estou autenticando esse usuário. Eu garanto que ele aplicou aqui no Midware. Vamos testar isso daqui. Liga a Pia de Santeste. Beleza. Vamos ver já que passou certinho. Mostrou GetMe. Agora. Vou pegar um outro. E esse aqui. Show. Return. User. With. Your Data. Nesse caso, tem que retornar todos os dados do usuário. Então, agora eu crio um novo usuário. Então, User. Recebe User. Vou até copiar aqui do nosso logout. Para adiantar para a gente aqui. Então, a gente cria o usuário. Cria o token para ele. Lembrando que se essa tarefa ficar repetida, a gente pode criar um hook no próprio teste. Ou seja, eu crio um hook aqui em cima. O patch tem esses hooks. O patch, o php unit, todos tem esses hooks. Chama antes de acontecer uma execução de uma função. No caso de um teste. Eu poderia também centralizar isso nesse patch.php. Aí você vai avaliando o caso. Não existe algo que foi escrito em pedra. Então, tudo depende do cenário. Por hora que a gente está em cenários mais simples de teste, desculpa. Então, vamos já entrar em cenários mais simples. Isso aqui já está ótimo para a gente. Beleza. Então, crio um usuário. Crio um token para ele. Então, com esse token eu já consigo fazer essa requisição. Posso copiar aqui. Aí ela já diz o que é diferente. Aqui agora a gente passa o nosso authorization. Authorization. E nesse authorization a gente passa o nosso token, que é do tipo Peter. E aqui eu passo o token. Beleza. Então, isso aqui já deve dar um status no mínimo aqui. Tá certo? Ok. Eu vou colocar um dump aqui também, só para a gente ver o que tem de retorno. Roda os testes de novo. Ó, tem aqui o nosso debug. Olha, retorna os dados certinhos, o usuário que acabou de criar. E retorna as permissões. Aí eu vou validar essa estrutura. Ou seja, eu vou validar essa estrutura do JSON, que eu acho importante validar isso. Então, aqui ó. Além de validar se o status foi ok. Veja que já passou, né? Aí agora eu vou validar. Ah, certo. JSON. Structure. Vou fazer isso. Structure. E o que eu quero que ele retorne? Um deira. Dentro de deira, precisa ter para mim um valor em ID. Deixa eu ver se retornar ID. ID, nome, e-mail e permissões. Então, ID. E-mail e permissões. Maravilha. Bom, em permissões aqui, ó. Eu posso passar, falar que é um array. Aí aqui dentro, por exemplo, se fosse um array que retorna vários dados. Eu poderia validar, inclusive, a estrutura deste cara aqui. Vou falar assim, ele tem que ser, eu coloco um coringa. É justamente isso. Esse aqui é muito legal. E aqui dentro, inclusive, eu consigo validar a estrutura do que ele me retorna aqui. Lá, tem que ser, tornar um ID, um name, e por aí vai. Ele pode até ser vazio, mas se retornar alguma coisa, tem que ter nessa estrutura aqui. No próximo a gente testa isso. Para esse caso aqui, só testar a estrutura base e já está ok. Agora a gente roda o teste de novo, para garantir que está retornando os dados na estrutura que a gente espera também. E aí, maravilha, passou bonitinho. E agora, o segundo cenário, a gente vai testar onde vai retornar as permissões do usuário. Então, eu copio aqui. Duplico isso. Ctrl Shift Z para baixo. Agora vai retornar o user, os seus dados. And your permissions. E que são as permissões. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou criar aqui várias permissões. A gente não tem uma Factor para permissão ainda. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma Factor para permissão. Pega a parte, essa make, dois pontos. Factor. Permission. Sempre o recurso no singular. Com o sufixo Factor. Ponto de curiosidade. Se eu abrir o nosso módulo de Permission. Ele usa aqui as Factor. Então, já vai funcionar a Factor. Então, basicamente, é o nome do módulo com o sufixo Factor. Agora eu pego o nosso Permission Factor. Maravilha. E aqui a gente pode gerar as informações. O que é que o Permission basicamente tem? Deixa eu ver aqui. Vou ter Permission. Aqui. Tem o nome e Description. Bem simples essa tabela. Então, aqui eu pego o nome. É para gerar um nome aqui. Dá para a gente adiantar. Então, o name vai colocar o name. Gera um fake name. Aí, se é o que você falar que ele é único. Então, eu faço aqui um unique. Ele gera um nome único. E a gente tem o Description. Description. Aí, eu gero um fake. Ele tem aqui um Sentence. Tem várias opções. Sentence. Aí, eu posso falar quantos caracteres que ele coloca. Só sei já está ótimo. Só o valor Default. Ok. Diz que esse Factor já vai funcionar. Beleza. Então, agora a gente já pode gerar aqui uma quantidade de fake de permissões. Então, Permissions. Vou gerar Permission. Factor. Aí, nesse caso aqui, diferente dos outros. Se eu fizer Create, vai criar apenas um. Mas eu quero que crie, por exemplo. 10 Factor. Então, eu passo um Count. E para mim, 10 Factor. Maravilha. A gente tem 10. Factor que ele criou aqui. Se você quiser debugar. Vou colocar um DD. Só para a gente ir trabalhar na dinâmica. Entendendo que não funciona. Vai retornar ali para mim. Opa. Vai retornar ali para mim. Um Array. Uma Collection. No caso. Então, aqui veja que retornou uma Collection. Com todas as permissões. Então, veja que está funcionando. Então, essa dinâmica aqui já deu certo. É o que a gente poderia fazer. Não só poderia. Mas que eu acho interessante. É. Que é algo que eu sempre faço. Eu já crio esse cara. E já transformo ele. Pegando apenas o ID. Transformo ele em um Array. Para isso. Eu vou utilizar aqui. Um Plug. O Plug. Ele vai retornar apenas o valor do ID. Vou ver se isso vai dar certo. Vou botar aqui de novo. Vai retornar agora apenas os IDs. Em vez de retornar a Collection inteira. Olha só. Apenas os IDs. Maravilha. Aí agora eu vou transformar em vez de um Collection. Eu quero um Array. Vamos ver isso aqui. Para throwaway. Se o celular eu vou fazer isso. Nenhum outro framework no mundo consegue ter uma dinâmica tão interessante quanto essa. Aqui. A gente tem um Array. Com todas as permissões. Agora o que eu vou fazer? Muito simples. Acho que muita gente já matou a ideia. Agora eu pego todas as permissões que eu tenho naquela Array ali. Que gerou. E vou sossear esse usuário. Eu pego esse usuário. Pego o relacionamento chamado Permissions. Que a gente tem lá no Model de Usuários. Aqui eu utilizo o Attach. O Sync. Whatever. E passo essas permissões. O Array com permissões. Só isso e nada mais. Então a gente já vai vincular as permissões a esse usuário. Podia até chamar aqui de Permissions IDs. Permission IDs. Permissions IDs. Não sei como vai melhor. Enfim. Já vai vincular as permissões ao usuário. E agora eu vou dar simplesmente um Dump aqui. Só para ver o que vai retornar. E depois eu tenho que validar aqui também. Se a quantidade de dados que retornou aqui. Está coerente. Enfim. Vamos lá. Olha que dinâmica interessante que a gente tem aqui agora. Olha só. Legal. Então retornou aqui as permissões. Olha. Retornou as 10 permissões do usuário. Ponto importante que eu vou fazer aqui agora. Presta bastante atenção nisso. Eu vou criar 10 permissões e vincular o usuário. E eu vou criar 10 permissões e não vou vincular nem o usuário. Por quê? Com isso a gente tem um total de 20 permissões. Que é só para garantir que não está retornando todas as permissões. Porque se ele retorna 20 permissões aqui agora. Está errado. Ele tem que retornar apenas 10. E a gente vai validar isso. Então eu crio 20 permissões. Crio 10 jogada. Crio 10 e vincula o usuário. Então a gente tem uma dinâmica. Dinâmica aí para validar. E realmente não está retornando todas as permissões. Não só as permissões relacionadas ao usuário. Olha daqui de novo. Provavelmente derra passar. E agora a gente vai fazer nossas inserções. Maravilha. Então a primeira inserção que eu vou fazer aqui. Eu posso validar a estrutura. Então veja aqui. Eu vou validar. Você retorna no array. E nessa estrutura. Eu falo aqui. Então retornando um array. Então eu passo o caractere coringa. E aqui agora eu valido. O que está retornando para mim. O id. O name. E a description. Vamos rodar isso aqui. Vamos fazer bem baby steps mesmo. Passo a passo. Vamos ver se isso aqui passa. Passou. Maravilha. Mas aqui já passou. Então a gente garantiu a estrutura inclusive. Desse relacionamento. Que é importante. Para quando você tem um contrato ali. Com o teu front end. Você faz uma documentação e etc. E agora. Além disso. O que é que eu vou validar também. Eu vou validar. É. Já validou a estrutura. Já validou o status. Nunca esqueça de validar o status. Agora eu vou validar aqui. Acerte. JSON. Count. Aqui eu passo a quantidade. Que eu espero. Quantas permissões o usuário tem. Que a gente vai incluir. Apenas 10. E mesmo que no banco tenha 20. Apenas 10. E aqui a gente passa qual que é aqui. Então dentro de data. Então dentro de data. Permissions. Um ponto. Permissions. Então eu garanto que tem apenas. 10 valores aqui dentro. Pois a gente fechou bem aqui. Toda a dinâmica de teste. Ou seja. Toda. A dinâmica de possibilidades. Perfeito. Vamos ver. A gente tem aqui um número bem interessante. E toda a nossa estrutura muito bem validada. Isso aí. E com isso então a gente zerou os testes. Os testes de autenticação. Agora a gente vai continuar. Os demais testes. Para validar aqui o. Os recursos do usuário. Validar. Vincular o usuário com permissões. Então aqui tem bastante teste. A gente pode fazer. Bem interessante esse aqui. Para garantir que realmente está funcionando. O comportamento. Está sincronizando. Se não está. Se a quantidade do banco está ok. Se não está. Então a gente vai validar todos esses cenários. A partir de agora. É isso aí. E bora continuar. E aí E aí E aí